Teremos mais um Cosmo Estrela já voltado para Speed, que é de acordo com o meta, né, urgência que ser Awakening, Cosmos que tem Speed, a gente tem que olhar com bastante cautela, pois esses são os Cosmos que a gente mais está querendo. Porém, ele é da Vibe Estrela, aquele Cosmo que a gente pega azulzinho, mas não encontraremos o sub-atributo Speed, fica somente como atributo básico. E ele vai competir diretamente com Lua Nova, com Beija-Flor e Mundo Inferior. Eu vejo que são os maiores concorrentes do nosso novo Cosmo. Vamos bater um pouquinho de papo e identificar onde que ele se enquadra, se ele vai ser relevante ou não, ainda mais que ele vai ser exclusivo de mercado por um bom tempo. Sejam todos bem-vindos a mais um canal do Ney. Se você tem que ser Awakening, então bora. Para quem não sabe, saiu aí essa semana, eu não consegui encontrar nenhum lá no servidor chinês, tentei procurar ainda nos top player para ver se alguém estava usando. Eu não consegui encontrar também, pelo menos no meu servidor. Vamos ver se amanhã no Jamiel teremos aí a estreia do novo Cosmo. Mas vamos, por enquanto, trabalhar nas especulações. O Ney, o que esse Cosmo dá? Então, ele vai dar... Essa imagem aqui está melhor para a gente também, né? Vamos ter duas imagens aqui para vocês darem uma conferida. Então, o que ele vai dar? Ele vai dar Speed e Perfuração Cósmica. E fechando o conjunto de 3, né? Você vai ganhar mais 20 de Speed. E nesse outro print, a gente já vê aqui que ele no level 10, ele vai dar mais 26 de Speed, né? Então, se a gente somar aqui 26 vezes 3, vai dar 78 de Speed. Mais 20, se a gente fechar o conjunto, vai dar 98 de Speed. E ele também vai dar 102 de Perfuração. Vezes 3, vai dar aí 306 de Perfuração. Para quem estiver equipado com esse Cosmo SS, né? Fechando aí o set. Eu não consegui encontrar prints dele na classificação S, tá certo? Então, vamos comparar agora com o que a gente tem hoje aqui no Meta. Então, eu separei aqui, né? Os principais Cosmos. Já coloquei aqui as principais informações com quem ele vai concorrer. Então, você está querendo alguém que seja o top Speed. Tem que jogar primeiro do que a sua versão do oponente. Ah, eu quero que o meu Sacsapuro jogue primeiro que o Sacsapuro do oponente. Quero que o meu Artemis jogue primeiro que o Artemis do oponente. Né? Alguém de atacante Cosmo voltado para dano. Você quer Speed em prol de dano, você vai continuar com a Lua Nova. Afinal de contas, a Lua Nova dá 119 de Speed ainda. É o Cosmo Top Speed. A diferença vai ser aqui de 21 de Speed a mais. Você equipando a Lua Nova. Tendo aí também como benefício, é, defesa física. E seria isso, né? Então, se você abrir mão de defesa física e abrir mão de, para trocar por mais, e abrir mão de 21 de Speed, você vai ter mais dano. A diferença é essa. Você diminui 21 de Speed e defesa física para ganhar perfuração cósmica, né? Para o seu atacante, para o seu personagem, né? Causar mais dano cósmico. Personagens de ataque físico, aqui são cortados. Não são interessantes para esse Cosmo, tá certo? E no, para o segundo Cosmo, aqui, de concorrência, seria o Beija-Flor. O Beija-Flor, ele vai dar 90 de Speed. Ele ainda vai ter um dano cósmico de mais 5%. Então, eu acredito que a diferença teremos que testar, né? Se ver se essa perfuração vai ser mais interessante do que esse conjunto de ataque cósmico, mais 5% de dano cósmico no personagem. A gente sabe que quanto mais ataque cósmico o personagem tem, melhor é o multiplicador de dano cósmico também. Então, pode ser algum aí que pré-competir com o Beija-Flor, mas aí a gente vai ter que testar os seus cosmos e tal. Inicialmente, o Beija-Flor deve ganhar para você já ter um sub-atributo melhor, né? Já que o Beija-Flor está desde o início do game aí também. Só que o novo Cosmo, se você pagar os diamantes ou pegar lá no evento da Benção da Recarnação, né? Que você cria o seu Cosmo, que eu não recomendo, já que ele é um Cosmo Azul e eu não recomendo criar Cosmos Azuis lá. Mas, beleza, dá para fazer um duplo roubo de vida, né? Já que é um Cosmo de atacante, mas eu sou mais duplo Speed, então Cosmo Azul não é um indicado fazer lá, tá? Já que Cosmo Azul não tem Speed de sub-atributo. Você vai ganhar 8 de Speed a mais. A vantagem seria esses 8 de Speed a mais, porém eu não sei se essa perfuração cósmica vai ser suficiente para causar mais dano aí do que o Beija-Flor. Em teoria, eu acho o Speed mais interessante, então esse bônus da perfuração deveria ser menor do que o conjunto do Beija-Flor. O Beija-Flor causa mais dano em prol de uma diferença de dano um pouquinho a menos, tá certo? Indo para o outro Cosmo, que agora é o Mundo Inferior, né? O Mundo Inferior, ele já vai dar aqui para nós 369 de perfuração em prol aqui do 306, que vai dar o novo Cosmo. Então são 306 de perfuração a menos, confirmando aqui, 369, menos 306, não é 63, eu disse quantos. 63 de perfuração a menos, tá certo? Que você vai ter, ou seja, o novo Cosmo, ele vai causar menos dano que o Mundo Inferior. Porém, você vai ter 98 de Speed a mais. Então, para aquele personagem que você gostaria que causasse dano e tivesse Speed, o novo Cosmo, que eu não sei o nome dele ainda, para falar a verdade, ele ficaria nisso, diminuir um pouquinho do seu dano para aumentar aí também a sua Speed, que aí você teria o Beija-Flor também para competir. Só que o Mundo Inferior, além de você, você vai perder bastante Speed, mas em contrapartida você vai ter aí mais sobrevivência, né? Já que o Mundo Inferior, ele dá resistência a dano cósmico e também dá mais PV. Então, é um Cosmo que tira a Speed para te dar maior sobrevivência, principalmente contra dano cósmico. Então, esses aí seriam os principais concorrentes do novo Cosmo no meta. Eu vejo que ele vai ser mais uma opção, né? Em prol de muitos Cosmos bons, que nós temos hoje, embora o Beija-Flor a gente não usa tanto, né? Mas temos muitos Cosmos bons e ele parece que vai ter uma estreia talvez singela. Eu não acho que ele vai se tornar tão meta, principalmente porque ele vai entrar no mercado. Então, até a gente conseguir um Cosmo para parear com o Beija-Flor somente utilizando a Benção da Recarnação, que é da criação de Cosmo, o evento. Porém, eu não recomendo usar a Benção da Recarnação em Cosmos azuis. Então, né? Se você seguir essa dica que eu estou passando, você não vai ter, possivelmente, um Cosmo OP desse Cosmo novo estrela também. E, assim, tirando isso, eu acredito que nenhum outro Cosmo vai competir tão bem contra esse Cosmo, porque, ah, se você quer alguém de acerto de status, você vai querer a Aga Escarlate, e não ele. Por exemplo, se você não quer dano, você vai pegar outro, você vai pegar aí uma Gardênia. Por exemplo, esse Cosmo novo, ele seria voltado para personagens que você realmente quer que cause dano. Tá certo? Então, se você não quer que o personagem cause dano, ele tenha maior sobrevivência, então, você não ficaria em dúvida em pegar os demais Cosmos que nós temos aqui de sobrevivência com Speed. Gardênia, né? Que é um dos melhores Cosmos de sobrevivência de Speed que nós temos hoje. Também temos o Brilho, também... Só que é ataque físico, né? Então, o Ney, não conta, né? Não conta. E outro detalhe para você querer esse novo Cosmo também é um personagem que você quer Speed. Então, eu quero Speed, eu quero dano. Aí, beleza. Você vai competir aqui. Se vai valer a pena você ir no Lua Nova, por causa da Speed extra, para você ser o primeiro a atacar. Ah, eu não faço tanta questão que ele seja o primeiro a atacar, mas eu quero que ele seja o personagem rápido. Beleza. Então, dá para você usar o novo Cosmo. E temos que ver aí se o Beija-Flo vai ter potencial de dano maior ou não. Beleza? Aí, eu não quero personagem rápido, nem vale a pena você pensar nesse novo Cosmo. O Mundo Inferior e o Carvalho de Dragão, hoje, são ótimas opções aí para atacar esse Cosmo Consulento. Beleza? Todos os demais são aí para suporte. Ok? O Ney, o que você pensou em personagens que talvez poderia utilizar esse novo Cosmo? Eu dei uma pincelada aqui e achei pouquíssimas opções, tá? Eu vou dar algumas sugestões, não que isso, né, seja a versão definitiva. Eu vou ver se a galera vai estar utilizando amanhã no Campeonato de Amiel Chinês, se já tiver, né? Mas eu pensei no Money Gold, versão rápido, mas a maioria dos jogadores gosta de utilizar o Money Gold como sobrevivência maior. Então, coloca aí o Mundo Inferior no Money Gold ou até mesmo... Frutos, mas acho que a galera gosta de usar mais é Mundo Inferior aí no Money Gold. Temos o Sukiô, né, o Sukiô, a galera volta muito o Sukiô para Dano, beleza? Então, o Sukiô para Dano é melhor o Mundo Inferior, mas você quer um Sukiô mais rápido, fazer principalmente aqueles combinhos de Artemis e tal... Pode ter algum, já vi jogadores usando o Beija-Flor e até a Lua Nova. Talvez possa entrar aí para um Sukiô para Build rápida. Da mesma forma, é o Iki Divino, é o Saga de Gêmeos, é o Araia-Chic e também até o Faraó. Né, o Faraó que também causa um dano legal. O Faraó, acho que seria talvez uma das opções interessantes aqui também. Saga de Gêmeos, Araia-Chic e o Iki. Que esses aqui, eles não precisam ser os primeiros a atacar, normalmente, né? Porque até mesmo eles não tem uma Speed, tão OP assim também. Só que aí vai ter que competir com o Beija-Flor para ver se vai causar mais dano ou não. Mas muitos desses personagens também, a galera quer que eles causem muito dano. Então, é o Mundo Inferior. Abre a dica de Speed para causar mais dano de acrição do DPS. E o Faraó fica aqui como aquela coisa assim. Nem sabemos o que a gente vai querer fazer com o Faraó. Então, assim, é um Cosmo que eu achei difícil de encaixar. Vai contar muito com o Sub-Atributo, que você upar ele. Mas como para Free-to-Play, gastar Diamante no Cosmo vai ser um pouco mais difícil, aí vai ser mais tenso esse Cosmo, ele acender aí no meta. Talvez você pode pegar algumas cópias dele a mais, ele vindo na Aura do Sub-Mundo. Se ele vir na Aura do Sub-Mundo, é uma oportunidade de gastarmos um pouquinho de Diamante para conseguir algum desses Cosmos aí, SS. Eu pegaria Cosmo Exclusivo de Mercado, SS, somente aqui na Aura do Sub-Mundo. Mas isso aí é somente quando a GT incluir esse novo Cosmo aí, tá certo? Então é isso que eu tenho para dizer sobre o novo Cosmo. É um Cosmo que está, assim, um pouquinho difícil de encaixar. Mas vamos ver se ele, a galera vai realmente substituir ele por um beija-flor, né? Que eu acho que seria o mais óbvio, sim, se ele substituir ele pelo beija-flor ou não. Tá certo? Então é isso. Vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e fui!